Eita, sai do mato, tá na pelinha, tá numa pelinha só, eita, sai do mato, tá na pelinha, 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 aí, tá na mã godinha, aí, mais uma fumacificada, tá criando, opa, Bonita né Eita Vamos soltar então Soltar o bichinho Aê Bonitinho Tá gordinha Não tem jeito Ia soltar bonito Soltou feio Bora Valeu